Então começa hoje, eu ouvi boatos de que eles iriam passar pro pessoal a entrada dos integrantes da casa, né? Mas não vai mais, parece que entraram em contradição, que iria sair a entrada deles na casa. Não vai ter mais a entrada pro pessoal, infelizmente, pessoal. Na casa, então? Eu tinha visto essa notícia também, que eles iam deixar ao vivo, durante a programação da Globo, eles iam fazer uns flashes com as pessoas entrando na casa. Só que agora acho que vai ficar só pra noite, né? E já é editado, talvez. Seria tipo um backstage, assim? Já é editado. Exatamente. Seria um ao vivo ali, tipo aquele plantão da Globo, você já viu quando tem uma notícia urgente, assim? Sei, sei. Seria mais ou menos naquela plataforma nele. E você viu? Você viu as cores da casa? O que que você acha? Gente, as cores da casa são super fortes. Tem imaginho aí, ô Jota? Aí, ó. Ah, tem imaginho. Cadê o cabide? O cabide tá ali. Ai, gostei desse roxo na parede, lindo. Esses puffs, gente. Meu sonho é pular num puff desse, de piscina. Maravilhoso. Mas e os quartos? Será que são todos, assim, neon? Ou terão um quarto, tipo, tem um diamante e no meu era um quarto... Eu não lembro como que era o meu. Eu lembro que tinha um quarto colorido e o meu tinha um quarto de ouro. Não sei se era diamante ou ouro, um negócio assim. Eles estão falando que vai ter até uma cama suspensa esse ano? Será mesmo? Então, não sei. Eu ia cair dela, certeza. Não conseguia. Ah, ela tem uma beliche. Agora tem uma beliche. Ah, lá, ó. Que legal, hein? Show de bola, ó. Ó, que show. E agora me conta, você já tem os participantes de vocês, hein, favoritos? Como é que é? Eu tenho o meu. Ah, eu já tenho. Você já tem uma aposta já, ô, Michael? Ó, eu tenho um favorito meu. Léo Douglas Silva lá, o Dadinho. Dadinho que nada. Meu nome é Zé Pequeno. Tem o Matheus também, o Matheus aqui da cidade de Bom Despacho. Eu já coloquei um hashtag lá, é time Matheus. Boa. Ah, o Matheus é de Bom Despacho? Matheus Vargas, que é o nome dele, não é? É o Matheus. Matheus é de Bom Despacho, de BD aqui, ó, pertinho da gente. Pô, pertinho do lado. Tá representando lá. É, o meu preferido é o Vinícius, que vendeu um botijão de gás pra ir no show da Anitta. Ele é o meu preferido. Você viu que ele já bateu dois milhões? Então, eu vi, vi isso hoje de manhã, se eu não me engano. Antes de entrar, ele já tá com dois milhões de seguidores, Gabos? Pois é, o Matheus aqui de Bom Despacho também ganhou vários seguidores. Eu trabalho com a parte de teatro, né? Então, ele também está lá no BBB, no time Pipoca. Tem dois times, né, Michael? É, são os times... Pipoca e o Camarote, né? Camarote é os conhecidos já, né? Então, não sei se vocês sabem, mas a minha edição que levou até essa ideia do time Camarote, que tinha o Camarote e o Gaiola, né? Aí, eles fizeram o Camarote, que era o Camarote Vila Mix. E tinha a Gaiola, que era o pessoal que gostava mais de funk, né? Aí, nós gostávamos mais de sertanejo. Levou essa ideia do Camarote e da Pipoca. Mas, assim, ó... E agora, tem algum participante que vocês estão com ranço já que você acha? Ah, esse aí, eu já acho que não pode falar. Eu tenho ranço já. Ah, a Mari tá com ranço. Eu tenho ranço do Arthur Aguiar. Ah, e o povo tá com ranço da Nayara Zeveda também. E eu também tô com um pouquinho de ranço dela. É que, assim, ó... Os participantes dessa edição, eu acho que eles já entraram muito preparados. Igual, tem gente que tá forçando a barra já logo na entrada. Falando coisa forçando. Tá muito forçado. Então, assim, eles já estão muito preparados. O Arthur fez aquele vídeo. Você viu o vídeo recente que ele fez dele lá no Instagram dele? Tipo, falando da menininha. Bem fofinho, digamos assim. Eu não vi esse. Não vi, não. Então, depois você olha o Instagram dele. Ele fez um vídeo lá pra tentar mudar a imagem dele. Mas eu acho assim, ó... E o que acontece? O pessoal tá colocando coisa na cabeça da Mayra Card, entendeu? Então, eu acho assim... O pessoal, não. Ele é que colocou bastante coisa na cabeça dela. E você, Gabriel? Você tá caladinho aí? Você não fala nada. Qual que você tá torcendo, assim, que você tem? Tem do Matheus, né? Você falou que o Matheus, né? É, vou torcer. Eu não era de assistir BBB. Eu vou assistir essa edição, porque tem o Matheus lá. E a gente tá fazendo esse trampo legal aqui. Eu achei muito bem bolado essa ideia da Onda Oeste FM. A gente tá trazendo todos os detalhes aí do BBB. E, claro, com a sua participação. Então, eu vou assistir dessa vez. Eu vou torcer pro Matheus aqui de Bom Despacho. E alguém que você não bateu, teve algum que você não bateu, assim, o santo, assim, digamos? Cara, por enquanto ainda não, viu, ô Michael? Por enquanto não. Por enquanto tá tudo tranquilo. Outro cara também bacana é o Thiago Abravanel, né? Ah, eu acho que ele vai ser o máximo. Eu acho que ele vai cair super bem lá no meio da galera. E ele é bem engraçado, né? E o cara é bom, viu? Não, então, ele é uma pessoa no palco. Eu já tive comentado... Nunca convivi, não sei quem que não conheço, assim. Mas dizem que ele é uma pessoa meio que difícil de conviver. Ai, 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 ó. Tomara, tomara. Então, assim, ele vai dar muito o que falar lá dentro, entendeu? Eu acredito que vai ser bem... Essa edição vai ser bem forte, bem pesada. Vai ter muita treta e muita gente vai sair. Você já viu aqueles memes que o pessoal já começou a colocar? Falando, assim, a cara da Jade Picon quando ela tiver que comer moela na xepa. Aí eles colocaram, tipo... Ela fazendo careta. Ou falando, eu quero ver o Thiago Abravanel se estapeando pra ganhar uma fritadeira da Americanas. Imagina! E o Silvio Santos vai fazer campanha pra ele. Vocês viram? Vocês viram que você está fazendo campanha pra ele? Eu vi. Nos intervalos do SBT, né? Ele vai colocar chamadas pro Thiago Abravanel. E aí tem a galera também falando que tá louco pro Thiago ganhar o Anjo pra gente ver o Silvio Santos na Globo. Não, meu Deus do céu. Será que vai aparecer mesmo? Mas, oi! Ó, pessoal, então é isso. O resumo da semana vai ser esse. Espero que você dê muita audiência pra todos, pra nós também. Que a gente tem muita coisa pra comentar aí. E que Deus abençoe todos. Eu queria fazer uma enquete depois, se vocês quiserem fazer no Instagram de vocês ou no meu. Vamos fazer. Perguntando pro pessoal qual que é o integrante favorito deles. E o Hans, o Hans e o integrante que eles têm. Faz no Instagram de vocês. Boa. Fechou. Vamos fazer no nosso aqui. Vamos marcar você lá também, tá? Joia, Marcon? Marca aí lá. Um grande beijo, um abraço. Sucesso pra nós todos. Valeu, rapazão. Valeu. Esse Entende Tudo de Big Brother. Trocamos uma ideia aqui com o Maicon Santos. Ele que já esteve lá dentro. Nada melhor do que alguém que já esteve lá dentro do Big Brother. Participando pra trocar uma ideia com a gente aqui. A altura, como se diz. E contar pra gente os detalhes. E tentar antecipar alguma coisa também, né, Mari? E ele tá ligado na rede dos BBBs também, né? Então, com certeza, ele vai ter ali umas informações bem privilegiadas, viu, Gab? Show de bola, menina! Ah, pois é, esse foi mais um Momento BBB. Tá no BBB, tá na Onda Oeste.